Vamos lá meu povo, deixa eu ler aqui outra matéria falando um pouquinho sobre o carro de som, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, calma aí, calma aí Ah não, não é sobre o carro de som não Olha só meu povo, essa matéria aqui sobre Raquel Xerazade Expulsa Raquel Assina com Patrocinador de A Fazenda e Ganha Programa Próprio Já falei né, que se é burro, é a emissora, é a plataforma que não pegar a Raquel Xerazade agora nesse momento né Olha isso, Raquel Xerazade foi contratada pelo Kawai, uma das marcas patrocinadoras de A Fazenda 15 Expulsa do reality, ela irá comandar o Fala Xerazade, um programa ao vivo transmitido pela rede social duas vezes por semana A jornalista entrevistará convidados, fará análises e ajudará a repercutir os acontecimentos da semana do programa rural A estreia acontece na quarta, dia primeiro, no caso amanhã As informações foram anunciadas pelo Kawai em comunicado enviado à imprensa O Fala Xerazade será uma série de transmissões ao vivo e exclusivas da plataforma Com exibições às 18h quarta-feira e 7h30 na sexta-feira Olha isso, então, duas vezes na semana né 6h da tarde nas quartas-feiras e 7h30 nas sextas-feiras Gretchen é a primeira convidada confirmada A rainha do rebolado apoiou Raquel publicamente após a expulsão dela por agredir Jenny Miranda Meu Deus gente, a Gretchen, que é a ex-mãe, né, existe isso, né, da Jenny Miranda Jenny Miranda que, né, provocou ali, né, que estava participando do ato do momento em que Raquel foi expulsa da fazenda Então tudo a ver, tudo a ver a Gretchen ser a primeira convidada, né, Gretchen não gosta de Jenny Assim como Raquel Xerazade também não gosta de Jenny Miranda, né Meu Deus, ó, o Kawai é pra... calma, deixa eu fechar aqui a propaganda pra facilitar a nossa vida Ó, o Kawai é o patrocinador oficial do reality show que contou com a participação de Xerazade Até a sua saída precoce e polêmica do programa Agora, o aplicativo é a primeira marca a fechar uma parceria exclusiva com a apresentadora Raquel Xerazade assumiu que estava disposta a voltar a trabalhar com comunicação Assim que deixou a fazenda Ela ficou desempregada em 2020 quando foi demitida do SBT, onde era âncora de um telejornal, né Ó, estou muito animada com essa parceria que está sendo a primeira após a minha participação em A Fazenda 15 Gostaria de agradecer ao Kawai pelo convite, confiança e parceria comigo Espero que vocês gostem muito desse projeto e que com ele todos possam me conhecer ainda mais Disse Raquel Xerazade Ó, Claudine Baima, é isso? Diretora-geral do Kawai Brasil Revela o motivo de ter contratado Raquel como apresentadora Estamos muito felizes com essa parceria com o Raquel Xerazade Que com certeza trará informações exclusivas e de qualidade para os nossos usuários Queremos entregar uma experiência complementar ao reality show com conteúdos que você só encontra no Kawai Quando estreia o primeiro programa ao vivo da Raquel Estreia nesta quarta-feira, dia 1º, às 6h no perfil oficial da Raquel Xerazade no Kawai E contará com participações, com a participação da Gretchen A partir do dia 17 de novembro, as lives serão realizadas somente às sextas-feiras, às 7h30 da noite E o programa ficará no ar até dezembro, quando encerra a temporada da Fazenda 15 Ou seja, é só mesmo, meu povo É um durante ali, a Fazenda Vai ser sobre a Fazenda, vai ser apenas Vale lembrar que Gretchen também, não é só Não tem só essa treta aí com a Diane Miranda A Gretchen também é ex-Fazenda Desistiu, inclusive, da temporada dela Então provavelmente vai ter Gretchen, vai ter Nicole Baus Vai ter esses nomes aí, grandes nomes fortes da Fazenda Participando ali O que vocês acharam, meu povo? Vão assistir? Vão assistir?